TV Câmara informa Se antecipando ao trabalho de nebulização, os agentes de saúde realizam visitas casa a casa, orientando os moradores e vistoriando possíveis criadouros do mosquito. O importante do nosso trabalho é a conscientização, porque a gente não passa nos domicílios todo dia. A gente vem fazer esse trabalho e não passa todo dia. Então a gente tem mais a conscientizar a população para ela cuidar. Agora quando tem muitos casos, bloqueio, caso de dengue, aí a gente tem que fazer um mutirão, um bloqueio mesmo, um combate mesmo. Conforme explicou o coordenador da divisão de zoonoses, Lupércio Garrido, a nebulização é necessária para conter o aumento no número de mosquitos neste período de estiagem. Em linha gerais é um trabalho que vai ser executado no período noturno, vai começar às 7h30 da noite, vai até meia-noite. A partir de amanhã até o dia 5 de dezembro, a cada 4 dias, essas equipes, são 7 caminhões, equipamentos pesados de nebulização móvel, e vão estar passando a cada 4 dias na mesma região, um total de 4 passagens. A gente espera dessa forma reduzir a infestação e, consequentemente, reduzir a transmissão da dengue na cidade. Para ele, apesar do mutirão, ações simples do dia a dia são as principais ferramentas de combate contra o mosquito da dengue. Acabar com o dengue é a coisa mais fácil do mundo, é só a gente não deixar a água limpa, parada, à disposição. Dengue não tem nada a ver com o terreno baldio, porque a gente tem muito pouco, aliás, que a gente vê que com uma seca dessa, a gente está tendo transmissão, então está dentro de casa. O mosquito está se reproduzindo com água tratada pelo dengue, com água fornecida pela população, descuido com prato de vaso, descuido com bebedouro de animal, cuja água é só reposta, que não é tratada frequentemente. Outra caixa d'água com tampa quebrada, com tampa deslocada, o mosquito vai aproveitar isso aí. TV Câmara Informa Tchau 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 Tchau